Para falar de amor, a gente chamou um mestre querido, Ivan Vilela, mineiro maravilhoso, grande violeiro, grande pessoa. Está lá do outro lado do oceano. É, está morando lá em Portugal, em Coimbra, direto de Coimbra, Ivan Vilela com os passarinhos para vocês. Depois do Ivan, mais pírolas de amor nós queremos com o João Arruda, outro grande amigo que vai fazer uma cantoria linda para vocês e mandar um recado muito importante. Então vamos com o Ivan, é isso, né? Bora nós! Bora nós! Somos muitos vivendo neste planeta. A natureza talvez tenha ainda para nos ensinar o que ainda não percebemos, de que a grande graça que ela nos dá é o símbolo da diversidade, é o símbolo do acolhimento, da diversidade natural, da diversidade humana e da diversidade cultural. Há espaço para todos nós dentro desse planeta, se formos um pouco mais gentis com os que estão ao nosso lado, se não olharmos só a nossa dor, mas olharmos também a dor dos que nos cercam, o espaço aumenta. O espaço aumenta, o acolhimento aumenta, o coração cresce. Eu peço a todos um respeito profundo por toda a diversidade cultural, pela existência de todos os povos e pelo direito de existência a todos os povos deste planeta. Boa tarde a todos! Uma alegria estar participando aqui dessa ciranda com vocês. Eu sou João Arruda, gostaria de partilhar com vocês uma canção aqui que eu fiz quando eu tinha 16 anos. Na verdade, o que eu não fiz, a música me fez quando eu tinha 16 anos. Eu morava numa casa e meu quarto ficava embaixo de uma grande árvore. Eu tive essa alegria de acordar muitos dias e olhar para essa árvore grande, frondosa, cheia de vida, com tantas vidas nela, morando e coabitando. E aí eu recebi uma manhã que eu acordei muito cedinho, acordei às 5h30 e acordei assim, meio assustado, como se tivesse recebido um chamado, sabe? Muito emocionado e precisando escrever uma... peguei um papel, uma caneta e escrevi essa canção, que veio assim já com melodia, peguei o violão e já saiu logo a música. É uma canção que foi como um chamado para mim e muita transformação na minha vida e na vida de muitas pessoas queridas também, depois que eu passei a cantá-la por aí. Então, vou partilhar com vocês aqui, essa canção que eu falei, chama O Menino e a Terra. O Menino e a Terra Menino do Rio que corre alegre, pulando e cantando, beijando as nuvens, as cores do céu, tenta descer. As plantas e flores que vivem na terra já nos pedem paz, não querem mais guerra, querem descansar. O homem que suja a pele da esfera que com tanto carinho nos abriga nela, condena a morrer. A boa sentença escreveu sua morte, a certeza e a crença de que é o mais forte e está no poder. Fui! 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 O verde é a vida, a paz e a alegria Nas mãos de poucos, sem contagio, querendo o bem E os peixes e os rios estão ameaçados Deixa a Amazônia viver sossegar Deixa a Amazônia viver sossegar